Cuidado! Miguel, chega um pouco mais próximo, eu decidi tentar passar. Vai, 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 vai! Não, vai, vai! Quase que passou raspando em você. Miguel! Não, você vai morrer. Ih, vai voltar tudo, vai morrer pro letra. Eu encanto. Vai, que agora você consegue. Vai, você faz... Vai, você já vai chegar aqui. Vai, você já. É só você não ir muito rápido. Tá, Miguel, agora vai ter escorregazinho, Miguel. Vai ter tubinho, Miguel. Tubinho! 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 Você tem que andar, Miguel. Vai andando comigo, vai andando comigo. Você tem que voltar aqui, ó. Já vou aqui, ó. Pegar velocidade. Joga... Miguel, você não sabe mexer com velocidade, né? Olha como que eu passei. Olha como que eu passei ligamente fazendo a mesma coisa que você. Vai, aproveita, aproveita. Passa, 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 passa. Tá, Miguel. Tá, não, Miguel. Ó, espera, Miguel, que tá no sinal vermelho. Tem que ficar no sinal verde. Sinal verde! Aparece! Sinal verde! Sinal verde! Sinal verde! Sinal verde! Sinal verde! Vamos, Cleiton! Cleiton! Vai, passa! Tem um carinha aqui. Olha! Ui! Ai! Ai, eu esqueci de voar. Eu esqueci de andar. Zum! Pou. Vai, aproveita! Passei. Eu tô voltando lá. Tá, Miguel, eu vou te esperar aqui na parte da Silvanax. Ah, não. A gente vai dormir agora não, né, mãe? Ah, não! Agora não. São... São... São nove e dezenove. Vinte e duas. Ah! Ai, eu nem vi você aqui! Eu nem vi você passando. Eu nem vi você passando. Eu nem vi você passando. Cuidado, depois você tem que acelerar. Esse aqui, Miguel, é o melhor que você cair, deixa eu levar. Acelera! Zoom! 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 Amém.